Um cara de alto nível é uma coisa abundante, como em alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então o cara, você vai ficar pra prazo. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. O estilo de jogador de futebol, né? Investimento faz diferença? Ah, com certeza. A roupa, ela comunica quem você é. E se você não se atenta a qual roupa você tá usando, você tá comunicando qualquer coisa que pode não corresponder com o que você gostaria que as pessoas pensassem ao seu respeito. Então achar que, ah, eu tô nem aí, não importa o que os outros estão pensando. Pois é, então as pessoas estão pensando qualquer coisa que às vezes não é o que você gostaria. Porque a mente, ela tá julgando o tempo todo. Quer ver um exemplo? Se eu pegar um prato, fizer uma maçaroca aqui, vou botar arroz, vou botar uma guacamole, a gente fazer um abacate lá no meio, uma carne, vou jogar um molho por cima e vou mexer aquilo tudo, vai ficar uma maçaroca. Aí eu chego e a gente entrega assim, aí o que é? Você vai olhar aquela comida remexida, molhada assim, não quero não. Cara, mas tem tudo que você gosta aqui dentro. Ah, mas Mari, tá com a cara muito feia. Então a gente julga assim o tempo todo. Pela aparência. Pela aparência. E isso vai dizer, vai criar uma percepção sobre você. Então quando você não se importa com a sua imagem, as pessoas estão pensando qualquer coisa. E ainda digo mais, além de criar uma interpretação na cabeça das pessoas, a forma como você se veste, a forma como você se veste também cria um estado emocional interno em você. Então pega um dia e anda todo ferrapado o dia inteiro dentro de casa. Com roupa rasgada, amassada, todo mulambento, com aquela roupinha de ficar em casa sem vergonha. Pijamão cansado. E fica andando com aquilo e se olha no espelho. Você não vai se sentir a pessoa mais gostosão do mundo. Você não vai se sentir um cara que fala assim, cara, eu sou foda. Não vai. Você pode até gostar do seu corpo, você pode gostar de quem você quer, mas você vai dar uma olhada e fala assim, tá estrada mesmo. Não dá aquele ânimo. Tanto é que uma pessoa que, por exemplo, também trabalha em casa, ela precisa se vestir para ela entrar num flow de trabalho. Porque se ela ficar trabalhando de pijama, ela vai ser menos produtiva. É certeza. Por quê? Porque a roupa é dita em um estado emocional. Então quer ficar mais autoconfiante? Começa a se cuidar, a cuidar da sua imagem, a forma como você se veste, a forma como você se cuida, higiene, detalhes. Você vai começar a se olhar no espelho completamente diferente. E isso vai se refletir nas mulheres também. Cara, verdade, verdade. Então a roupa é dita em um estado emocional, sim. Verdade. Só que as pessoas acham que é besteira, aí fica sentindo bosta. Não, vou falar, aqui nem aparece uma situação. Mas tem um que a gente vê, né, cara, vê na rua, às vezes, assim, as pessoas, pô, a camisa, por exemplo, a camisa tem as listras assim, a bermuda tem as listras assim. Eu já falo, meu Deus do céu, cara. E pode ver, a pessoa geralmente já anda com o ombro meio pra dentro, né, a pessoa fica meio cabisbaixa, né, tipo, é muito... Não, e tudo vai sincronizando, a linguagem corporal da pessoa começa a comunicar outra coisa também. Eu sinto assim, às vezes, quando eu sinto que eu tô feio, mal arrumado, cara, eu tô andando, meu ombrinho já tá pra dentro. Você começa a querer se esconder. Aham. Aí você... Não quero falar com ninguém. É bem isso mesmo, velho. É bem isso mesmo. Então, é muito importante a gente saber o que que eu quero comunicar pras pessoas. Mas, às vezes, eu chego aqui no podcast com uma blusinha de alcinha fina, né, fininhozinho, pá, com uma calça, sei lá, uma leg de academia, falando e, nossa, eu, gente, sou cientista. Cria incongruência. Mesmo que a pessoa não se intitule como uma pessoa julgadora, vai condenar. Mas, além de ser uma falta de profissionalismo, porque você tá numa posição, às vezes, profissional, etc, e você precisa se portar como tal, porque, cara, você vai no médico, o médico tá vestido, você identifica o médico pela vestimenta. Então, o profissionalismo exige uma forma de você se vestir. Não só isso, no seu dia a dia também. Então, como você quer que as pessoas te enxerguem? Então, eu olho pros homens e, às vezes, o cara chega e fala assim, você está afeminado. A forma como você se veste, a forma como a sua postura, como você fala, o estilo de roupa que você usa, sapato, calça, você está mais afeminado. Você passa uma imagem que as pessoas te interpretam como mais afeminado. Você quer construir uma imagem mais masculina? Então, vamos ajustar isso, isso, aquilo e o outro. Não, eu não quero. Então, beleza. Mas, isso pode estar atrapalhando o seu gestado com as mulheres. A forma como você se veste, a sua postura, como você fala. Está na minha cabeça a imagem. Ah, o quê? Do cara afeminado que tu falou. O cara se veste do jeito que você é afeminado. Está na minha cabeça já a imagem. Desses caras de hoje em dia com aquelas blusinhas mostrando um vídeo. Não, mas daí isso é demais, pô. Aí é o extremo. Isso é afeminado, pô. Não, é porque... Eu acho que é de ponto de vista. Porque, para algumas pessoas, o afeminado, por exemplo, se eu usar um sharp, é afeminado também. Não, pô. Quem? Não é, não é ponto de vista. Não é, não é ponto de vista. Existe o símbolo masculino e existe o símbolo masculino. Isso é uma verdade, isso não é relativo, não é. Eu vou falar porque eu recebo... Agora, não tanto, mas eu recebia vários feedbacks e as pessoas falavam assim, nossa, eu achava que tu... Não sei se ideia afeminada tem a ver também, às vezes, de as pessoas acharem que tu é gay. Talvez queriam entender um pouco desse sentido. Ah, eu achava até que tu fosse gay, não sei o quê. Mas quem falava isso? Não, pessoas que estavam me conhecendo porque... Tem gente que fala, às vezes, só para depositar as próprias frustrações porque ela não tem coragem de usar. Não. Chacou? Aí a pessoa critica. Pode ser, pode ser. Porque agora, assim, ó, começa você, no seu ciclo social, começa a se vestir completamente diferente de todo mundo ali. As pessoas vão criticar. Sim. Elas vão criticar. Por quê? Porque você está se destacando. É prego que se destaca, toma martelada. Porra, soltei essa hoje. Não tem jeito. E para roupa é a mesma coisa. E uma coisa que eu falo para os homens, quer que uma mulher chegue até você sem você ter que ficar chegando nela, chega num ambiente. Qual é o padrão dos homens ali? Ah, todo mundo costuma se vestir de calça jeans e regata. Sei lá, só estou criando um exemplo. Quebra o padrão e se veste num nível superior a essas pessoas. O que eu quero dizer de superior? Um estilo que quebra o padrão dali. Um mais arrumado, que você investiu mais na sua imagem. Isso não vai te deixar afeminado. Isso vai te deixar num nível acima dos outros homens que estão ali. Isso vai te destacar. E vai chamar a atenção da mulher para ela querer você e ela te procurar sem você ter que ficar ainda atrás dela. Agora, se você é igual a todo mundo daquele ciclo ali, aí você só toma mais um. Então, como é que seria um estilo de roupa do homem afeminado? Acabei de falar. É, mas é que isso daí é um extremo, né? Tipo assim, o cara andar com o bigo de fora de cropped. Não façam isso, hein? No amor de Deus. O Vitão fez, né? Não sei. Não, o Vitão do cantor, né? É, aí depois ele apresentou... Mas então, como é que seria, então? Um homem, né? Sem o extremo. Só para eu entender, porque talvez eu tenha uma confusão mental aqui. Existe. Seria bom se a gente conseguisse exemplificar com a imagem, mas... Existe você olhar para a composição geral do homem. Então, por exemplo, se o cara chega para mim, ele é mais curvado, ele tem uma postura já mais curvada, às vezes até tem um problema de coluna mesmo, né? A postura dele é curvada, ele é muito magrinho, mionzinho. Aí, a expressão dele facial é um rosto muito fino, fala usando muitos gestos, o olhar às vezes é muito delicado, sobrancelha fina, barba fina, isso tudo transmite uma simbologia afeminada, de feminino, de símbolos femininos. Aí, pera, isso até agora eu não falei de roupa, eu só falei de físico. Então, o que eu quero dizer com isso? Na composição física dele, ele já tem uma predominância feminina. Então, ele precisa usar elementos na roupa que sejam mais agressivos, que sejam símbolos extremamente masculinos. Então, esse é o tipo de cara que se ele usar, por exemplo, se ele colocar uma calça um pouquinho mais colada, vai ficar mais afeminado ainda. Se ele usar uma roupa rosa, ele vai ficar mais afeminado ainda. Quer dizer que o homem não usa rosa? Não. Mas, por exemplo, você é mais forte, você tem uma postura, uma afeição mais bruta, a barba, a cara mais quadrada. Você botar um rosa não te deixa afeminado em nada. Por quê? Existe um equilíbrio entre a sua fisionomia física com os elementos que você usa. Mas se o cara, no corpo, ele já tem elementos mais femininos, aí ele vai ter que ser mais agressivo na roupa. Então, a gente equilibra isso. Tanto é que eu tenho várias transformações de meninos que entram na minha mentoria que eu pego e rasgo o cabelo. Uma das primeiras coisas que eu faço é rasgo o cabelo. Faço a máquina. Rasgo esse cabelo. Por quê? Porque o cabelo, ele transmite uma comunicação de personalidade. Você olha pro cabelo da pessoa, você tem uma dedução, mesmo que inconsciente, de qual é a personalidade dessa pessoa. E um cabelo raspado na máquina, não necessariamente um zero, mas um militar, um degradê, máquina, ele comunica símbolos de força. Porque inconscientemente, uma pessoa que olha um degradê, ela já associa a militarismo. Então, isso cria um símbolo inconsciente de mais força numa imagem que, às vezes, é mais afeminada, vai equilibrar. Então, se o cara já é afeminado e ainda fica usando um cabelinho que toda hora ele mexe pra jogar pro lado, porque ele tem que ajeitar a franja, acabou. Entendeu? Então, isso vai piorando o lado feminino da imagem dele. Então, passa-lhe a máquina, vai deixar uma barba crescer, vai alargar a cara. Por quê? É, no mundo animal, de uma forma geral, a forma do rosto transmite uma mais masculinidade. O maxilar mais largo é testosterona. Tanto é que se você pega felinos que são castrados, eles afinam o rosto. Dois meses depois, conforme a testosterona do animal baixa, após a castração, o felino que tinha, até gatos felinos domésticos mesmo, ele tinha uma cara quadrada, castrou a cara fina. Então, inconscientemente, maxilar largo, trinca os dentes, né? Quem tem maxilar, é como se você fosse usar os dentes pra expor, né? Um predador. Isso transmite masculinidade. Então, se o homem tem um rosto muito fino, eu ensino ele a fazer alguns exercícios com orientação odontológica pra não acabar com os dentes dele, pra ele alargar o rosto, fazer até harmonização facial, e fica assim, ó, extremamente mais masculino. Vai equilibrando a imagem dele. Então, ele precisa ver os elementos. Eles falam que a barba é maquiagem do homem, né? É. Porque ela deixa mais... Eu falo, vai num barbeiro que faça visagismo, que o cara consegue desenhar a sua barba de uma forma que ele vai fazer um desenho mais quadrado, e não deixar o seu rosto ainda mais fino. Que isso vai desfavorecendo, sacou? Saquei. Consegui entender agora. É, então, tem alguns estilos que também se comunicam mais masculinidade do que o outro. Então, por exemplo, símbolos masculinos. Um estilo de roupa mais militar, com símbolos verdes, com roupas que tem uma conotação meio esportiva, transmite mais masculinidade. É social, transmite mais masculinidade. Camisa de time tá on, pai. Não, não necessariamente. É verdade, né? Quer um cara masculino usando camisa de time? Aí você vai colocar a camisa de time na hora que você for assistir o futebol. Eu quase vim com a minha hoje. Grava aí? Aham. Olha só. Fique abusado, né? Imagina ele aqui com a minha. Cara. É, estilo social. Por quê? Porque o estilo social, ele vai comunicar maturidade, ambição. Isso tudo vai trazer que são símbolos mais do masculino. Desculpa. E um outro estilo que eu gosto muito e que cabe muito bem pra alguns homens é um estilo meio lenhador. Uhum. É, bota, calça jeans, quadriculado, verde, verde, marrom. Então, mas numa forma geral é foge de símbolos femininos. Roupa florida, estampa, ursinho, desenho, camisa lisa. Não há dúvida. Vai por liso e cores básicas. Preto, verde escuro, azul marinho, cinza, branco. Na dúvida, elimina os claros, né? Rosinha, amarelinho, coloridinho demais. Por quê? Porque se você não sabe se analisar muito, você pode estar piorando a tua imagem. Então, se você for pro básico, melhor. A não ser que seja um sebum, né? Porra, botar um rosa ali, um ursinho aqui, não muda nada, né? Ah, tá. O cara já é gigante. Não, sim. Sim. Não, por exemplo. É que ele é extremamente masculino. É, exato. Mas aí entra naquela questão. O ursinho, muda nada. É, só ele só pode, no máximo, comunicar uma imaturidade. Tipo assim, pô, um cara desse tamanho anda de um bom, né? Ou ele tá tranquilo assim, né? Tipo, ah, eu não tô ligando pra nada hoje. Né? Passa várias coisas. Mas isso do, dessa composição é muito importante. Indo ao lado, por exemplo, eu falo, na maioria dos homens não cabe bem a blusa gola polo. Ela vai te deixar com cara de engomadinho. Daquele cara que trabalha no escuro, não vê uma luz do dia e nunca comeu mulher nenhuma. É? Não, filhinho de papai, total. É. Mas se o cara é forte pra cacete, grande, parruda, ele coloca uma, cara, isso não vai me comunicar isso, entendeu? Então existe um livro. Não fica legal. Camisa polo não deveria existir. Esse é o negócio. É igual sapatênis. Mas existe as coisas. É, sapatênis não pra nenhuma situação. Ninguém. Ninguém. Cara, ninguém é a favor do sapatênis, né? Não dá, pô. Sapatênis não dá, pô. Não, você usa sapatênis? Não. Ah, achei que ele ia vir assim, não, é que eu tenho uma visão. Não é porque Luiz endireitou, mas eu tinha sapatênis. Daí, ela, não, não, sapatênis não. É, ô mãe, ó, já fica avisado aí, não me dá essas merda aí. É coisa de mãe, né, Nadinha? Assim, mãe, obrigada pelo presente, mas eu posso ir lá trocar? É, eu troco, ela já vem da covalho já. Sapatênis é foto. Ô, legal o negócio aqui da, da cara quadrada por causa da testosterona. Por isso que eles falam, então, que o GH, a pessoa fica com a cara quadrada, né? E fica, né? É, que é largo os ossos, né? É. E aí